O calorão que tem feito em Três Lagoas, a gente tem ocasionado no aumento do consumo de água aqui na nossa cidade. A Carol Vicente, ela está na Sanessu agora e traz as informações pra gente sobre o consumo de água em Três Lagoas. Carol, é com você. Com a escassez de chuvas e as altas temperaturas, o consumo da água tem aumentado em Três Lagoas. Eu vou conversar agora com o gerente da Sanessu, Adilson Bahia, que tem mais informações. Adilson, o consumo tem aumentado em Três Lagoas? Bom dia, bom dia a todos Três Lagoenses. O consumo vem aumentando, não só em Três Lagoas, mas em todos os municípios do estado e também de escala de Brasil, em virtude dessas altas temperaturas e aliado com a escassez de chuvas. Então, essa situação vem aumentando potencialmente o consumo em todas as unidades que a Sanessu opera. E o que esse aumento pode ocasionar quando não feito uso consciente? Olha, nós, a Sanessu, já vem trabalhando através da imprensa, sensibilizando a população pra usar o consumo consciente. Porém, aqui na nossa unidade Três Lagoas, nos últimos três anos, foram feitos vários investimentos de reestruturação do sistema de água. Então, foi feito um reservatório novo no sistema Vila Piloto. Foi feito um outro reservatório no sistema Santa Luzia e tá pra iniciar a obra de mais um outro reservatório no sistema Vila Piloto e no Santa Teresia. Então, a empresa já vem fazendo investimento pra atender a demanda de consumo e pensando também aí numa estimativa de atender o crescimento vegetativo de 10 a 15 anos. Ok. E qual a orientação da empresa diante dessa situação? A nossa orientação é que o pessoal usa o recurso zídrico de forma racional, né? Hora de tomar banho, né? A gente, a pessoa fechar o chuveiro, hora de lavar uma louça, também fechar a torneira, não deixar a torneira aberta. Desde a pessoa usar a água pra lavar a calçada, né? Varrer, né? Não utilizar a mangueira de forma irracional. Então, tem vários apps, né? Que a pessoa pode incluir no seu dia a dia, que ela colabora, né? Com a empresa de saneamento e principalmente com o meio ambiente, né? E tá chegando a faltar água ou está saindo com pouca pressão nas casas? Olha, como eu disse antes, na unidade de Tras Lagoas foi feito vários investimentos ao longo dos últimos 3, 4 anos e ainda tá prevista a execução de mais dois reservatórios. Esses investimentos que foram executados e que já tá em operação, que foi reestruturação do sistema de água, anel de pressão, melhoria da elevatória de água tratada, de vários sistemas, entre outras infraestruturas. Regularizou todo o sistema de abastecimento de água de Tras Lagoas. Tivemos um problema há uns 15 dias pontual na Vila Aro, em questão de baixa pressão. Porém, fizemos algumas manobras do sistema Santa Luzia pra abastecer o sistema Santa Terezinha, que abastece esse bairro. A partir dessas manobras, a gente eliminou essa baixa pressão. Então, hoje, em Tras Lagoas, não temos problema de falta d'água. E qual é a média de consumo de água em Tras Lagoas? Olha, hoje a produção é em torno de 900 mil metros cúbicos por mês. 900 mil metros cúbicos é muito, né? Se multiplica por mil aí, dá uma quantitativa expressiva. Muito obrigada, Adilson. Essas foram as informações do gerente da Sanessu, Adilson Bahia. Obrigada, Adilson.